Música Galera, a gente vai fazendo a saideira então A gente agradece mesmo pelo convite por estar aqui Foi muito lindo estar sendo na verdade Esperamos comparecer mais vezes pra estar fazendo o trabalho de vocês E a gente vai mandar um som pra uma menina chamada Marina Peralta Que chama Só Agradece Essa música na verdade é uma oração Que pelo menos eu gosto todos os dias Agradecendo pela natureza E todos os dias que nós temos Mesmo dias de dois Só agradece a esse dia que foi dado A natureza e o cuidado agradece O dia não vai chance de recomeçar Só agradece a esse dia que foi dado A natureza e o cuidado agradece O dia não vai chance de recomeçar Graças te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças te damos pelo amor Esperança te damos pelo amor A esperança que inspira luta contra outros Amar e dor A gente se julga e não te trausa Não tem progresso sem acesso Pense no que é isso que eu te peço A quebra que a produz e é de qualidade E em agradecimento faz E em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e loucores Agradecemos independente das dores Damos graças e loucores A esse dia que foi dado A esse dia que foi dado agradece A natureza e o cuidado agradece O dia não vai chance de recomeçar Oi, janela, amigo, só Trazendo o fim de inspiração E coitada, a quem mandou E gratidão, que se envolve a missão Dando cara com o sistema Que te julga e não te dá Não tem progresso sem acesso Pense no tempo e é isso que eu te peço Pra quebrar seu produto Que é de qualidade Em agradecimento Faz a arte da maloqueira Damos graças e louvores Agradecemos Independente das flores Damos graças e louvores Agradecemos Independente das flores Agradecemos 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 Obrigado.